Esse teu olhar me encanta Chego da mais bela flor Rosa tão rara Um lindo jardim sem dor É amor É amor Meu calor É amor Traz mais cor É amor Meu amor Eu posso te dar a lua E o seu pescoço acariciar Glória se o sol vem iluminar Já se a minha lua me apaixona É amor É amor Minha flor É amor Meu calor É amor Traz mais cor É amor Vem amor É amor Traz mais cor Traz mais cor É amor É amor Meu amor É amor É amor É amor